Eu sou o Beowulf, matei a besta, sou luxúria e poder! E aí, ele? Estamos salvos! Puta, salve a música do Beowulf! Venci a besta sem armas nem roupa! Tô em cima do Beowulf! Clato! Sim. Eu sou o Beowulf! Sim, senhor Beowulf! Avise a cidade que não vai ter garçom parado nem puta triste! Essa agora vai ser a frase da minha vida! Avise a cidade que não vai ter garçom parado nem puta triste! Ahhhh! Ahhhh! Clato! Sim! Avise a cidade que não vai ter garçom parado nem puta triste! Ahhhh! Ahhhh! Olha, puxei a espada Subi na mesa Chutei os copos Tirei a roupa Três irmãos contando a história de três irmãos malignos Você está mais claro pra mim do que arroz cozido E quer saber qual é a maior coincidência do dia? Aí eu cortei o meu peito assim Com uma lasca de sangue, sabe? É tipo predador Meu nome é Arnaldo Pelos Meu nome é Arnaldo Pelos Meu nome é Arnaldo Pelos Avisem a cidade que não vai ter garçom parado Meu puta triste Meu nome é Arnaldo Pelos Não vai ter garçom parado Não vai ter garçom parado Meu nome é Arnaldo Pelos